Música Alunos e professores semifinalistas da terceira olimpíada de língua portuguesa escrevendo o futuro se reuniram em Brasília para conhecer os cinco vencedores das categorias poema, crônicas, artigo de opinião e memórias literárias. A gente está muito feliz com esse resultado porque é um resultado que os textos estão de uma ótima qualidade, né? O que a gente também fica feliz é porque pensar que são textos todos da escola pública, das diferentes regiões do país. Foi um longo trabalho desde a sétima série, claro que foi em categorias diferentes, mas o professor sempre procurou me preparar. Eu não imaginava que eu poderia ganhar e levar duas medalhas para a minha cidade, tanto para a minha cidade como para a minha escola, é muito importante. Como a gente teve a felicidade de manter o tema O Lugar Onde Vivo desde o início, é bem possível, é muito fácil se comparar os textos. E a qualidade dos textos de 2012 em relação a 2010, que já eram muito bons, é excepcional. Então nós estamos muito felizes porque isso mostra que esse processo é um processo que cria um círculo virtuoso de aprendizagem. É resultado de muita luta porque a Olimpíada, muito mais do que o concurso, é um processo de formação de prática, de mudança de prática. E a gente conseguiu incorporar isso e a gente vem desde 2008 buscando fazer com que o nosso aluno escreva melhor e se apaixone pela leitura e pela escrita.